Fala família, tudo bom? Esse vídeo é um vídeo muito especial É de um queridíssimo amigo meu Albertinho Santana Esse vídeo já tá comigo, acho que há um ano Ele foi pra Portugal Fez essa matéria do desafio do inscrito Ficou aqui comigo esse vídeo porque ele deu problema Deu um problemão de sincronização com áudio E hoje eu fiz questão de parar Fazer toda a sincronização Então vocês vão ver alguns probleminhas aí com áudio Mas eu consegui fazer, recuperar esse vídeo Que tava praticamente perdido Mas eu não podia deixar de homenagear esse meu amigo Ele é meu amigo, galera Albertinho é meu amigo, mora no meu coração E eu fico feliz de ter feito esse amigo através do canal Albertinho, eu te adoro, cara Você é um dos meus maiores incentivadores aqui no canal Fica a minha homenagem Um beijo pra você, pra sua família Mariana, seguinte Essa abertura é a abertura do Tio Chico Em sua homenagem, Mariana O Tio Chico um dia vai fazer um vídeo Dançando com você a abertura Tá bom? Eu, você, o papai e a mamãe Tá? Então essa abertura É em homenagem a Mariana Um beijo, galera Segue aí Toca, Mariana Toca Rico, e aí galera Quem tá falando aqui é Alberto Santana Tô no desafio do inscrito aqui do canal do Tio Chico Sepúlveda Diretamente de Lisboa Pra mostrar algumas motos que ainda não tem no Brasil Resolvi vir numa concessionária BMW Que é a marca de moto que eu tenho aí no Brasil E fiquei bem animado aqui com o que eu vi Tem muita moto interessante Infelizmente algumas que a gente nunca teve E talvez nunca terá aí no Brasil Mas que vale aí pra quem é apaixonado Por motos A gente sempre procura alguma informação Alguma imagem, alguma coisa pela internet E ver algumas dessas máquinas ao vivo Realmente é uma coisa muito interessante Eu fiz questão de gravar esse vídeo pro Chico Porque é um cara que eu admiro muito Tem um canal muito legal no YouTube Um canal que desde a primeira vez que eu assisti Me identifiquei Não só pelo fato de ser Que sou solterapletano Mas pela forma como ele coloca a bordo dos assuntos A forma como ele conduz a pilota no dia a dia A imandade que ele emana Nas palavras dele, nas atitudes É por isso que eu estou contribuindo aqui dessa forma Avisei pra ele que estava de passeio aqui por Lisboa Estou de férias aqui com a família E resolvi fazer esse funcionário E aí vou mostrar algumas motos Pra vocês verem aí As diferenças As novidades Alguns preços também Apesar de que a gente não pode comparar os preços Das motos que fazem a conversão do euro pro real Mas valei por curiosidade também Então vamos lá Vou pedir ajuda do Chico aí pra editar Enquanto eu estiver falando também Mostrando algumas motos Colocar algumas das fotos que eu Tirei Durante o vídeo aí Bom Ele é mais do que ninguém sabe fazer isso aí Vai colocar um som bacana também que eu sei Então é isso Vamos lá Eu vou mostrar algumas das motos agora Vou chamar a atenção Para as minhas paixões aqui Alguns destaques que eu vi E são motos realmente sensacionais Valeu galera Um abraço Uma tomada diferente aqui Estou na moto 7 Yamaha Aqui em Lisboa Algumas escutas ali embaixo Essa daqui Uma escuta de 125 cilindradas Só que a diferença é que ela tem Dois pneus dianteiros É uma É algo um pouquinho comum aqui na Europa Tem até moto da Peugeot Da marca de carros que a gente conhece Que tem esse Esse mecanismo também De duas rodas Eu vou daqui a pouco mostrar em detalhes Lá embaixo E eu queria dar um destaque Para aquela coisinha linda ali Aquela Animax Está toda preparada Com bolha alta Baú Ela tem uma pintura azul Toda especial ali Protetor de mão Defletor ali de mão Para o vento Vou mostrar em detalhes também Mais próximo E uma capa que se usa muito aqui No inverno Principalmente no inverno Que é para proteger O corpo do frio Vou mostrar aqui A pouquinho lá perto Mais uma geral aqui Uma série de motos ali As motos que eu gosto Inclusive Aquela linha 900 e 700 ali Scrambler Bem bacana Olha só A variedade Que curtição aqui Esses capacetes aqui Para quem gosta de capacete aberto Quem usa muito escuta Geralmente tem o perfil De utilizador Desses capacetes abertos Assim e tal Tem um charme Um design diferenciado Tem capacete com forro jeans Para quem nunca viu Capacete de couro Capacete fosco Vitura Retro Esse azul calcinha aqui Tem de tudo Tem Tricolores aqui Tem de tudo E não tem um exposto aqui Que eu já tinha visto antes Da outra vez que eu vim aqui na loja Que é feito com Cortiça Que é o produto Oficial aqui de Portugal Produto de exportação Bem curioso Capacete feito de cortiça Eu vou arranjar uma foto aí Que eu tirei aqui no ano passado E vou mostrar também aí Chico coloca aí no canal Seguindo o vídeo aqui Essa é uma X-Max Não temos aí no Brasil Um scooter com motor de 300 cilindrados Muito bonito Pintura fosca Uma azul muito bonita Algumas N-Max aqui Outra X-Max Vermelha ali Uma das curiosidades Que é o triciclo Com dois pneus Na dianteira Curiosidade E ela é 125 cilindrados 4.125 euros Quer jogar aqui? A X-Max aqui E essa É a que eu tinha comentado antes Que já está toda preparada Com bolha Defletor na manopla A proteção aqui para as pernas Para o frio Baú Essa é uma Uma coisa linda de Deus aqui MT-09 Uma versão diferente SP Olha que pintura E aqui uma outra curiosidade bacana Que nós não temos aí no Brasil Que é A MT-125 Só por curiosidade As motos de 125 cilindrados Aqui em Portugal Podem ser pilotadas Sem a necessidade De uma carta específica Para motos Quem tem habilitação Para carros Pode pilotar Motos de 125 cilindrados Olha o acabamento Dessa moto Motor 125 também Motor 125 também Motor 125 também Motor 12 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 também Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal